Música Fala galerinha do Youtube, beleza? TG Walker Craft aqui, trouxe mais um vídeo E bom galera, dessa vez tem mais um vídeo de Minecraft né E seguinte galera, sejam todos muito bem vindos a mais um episódio da segunda temporada de The Walking Craft galera Bom galerinha, no último episódio como vocês puderam ver a gente finalizou esse vídeo aqui nessa construção aqui manos A gente andou pra caramba né, a gente veio de lá galera, a nossa base tá pra lá, tá ligado? Então se caso a gente quiser voltar, não tem como a gente se perder né Eu também marquei mais ou menos as coordenadas As coordenadas da nossa base é menos 900 por 300 e alguma coisa né, se não me engano 400 E é isso aí manos, beleza, agora vamos prosseguindo aqui com a nossa série né No último episódio eu falei com vocês que eu ia explorar aqui galera, esse terreno aqui né E é isso aí manos, vamos explorar aqui de boa Com bastante cuidado com os zumbis né A gente conseguiu bastante coisa galera, a gente conseguiu essa arma aqui também ó Essa arma aqui é tipo uma carabina E é isso aí manos Beleza, vamos matar esse zumbi Nossa velho, a espada já quebrou galera Que sorte que eu tinha pegado a outra viu Lá naquele baú Beleza, agora vamos prosseguindo aqui de boa Nossa galera, eu ainda tô meio resfriado velho, caramba Calma aí, deixa eu matar esse zumbi aqui Beleza Nossa, ah não Ah não, que sacanagem galera Nossa velho, infectou gente galera Que bom que eu tenho cura em casa galera Se eu não me engano eu tenho bastante cura em casa né Se eu não me engano eu tenho 3 ou 4 Então a gente já tá safe de boa galera Que eu tinha pegado nos outros episódios né Que eu tinha gravado há mau tempão E é isso aí Tem uma base ali galera Vou ver se tem coisa ali Só que agora a gente tem que ter cuidado pra gente não Não ficar tomando dano na nossa barra de fome Quer dizer, a nossa barra de vida e ir lá pra baixo né mano Beleza galera, a gente achou uma K47 e munição pra ela velho Caraca mano, deixa eu guardar essa coisa aqui Nossa velho, já tô começando a tomar dano galera Deixa eu guardar isso aqui Beleza, deixa eu pegar essa AK aqui Vou recarregar a AK galera Nossa velho, a gente vai ficar cheio de arma galera Nossa velho Tá vendo pessoal, por isso que eu gosto disso aí velho Pra conseguir mais itens, gente Pra conseguir itens ótimos E sai daqui desgraçado Beleza, matamos Agora eu vou fazer o seguinte Vou comer essa carne Porque a nossa barra não pode ficar abaixo né Como eu já havia dito E é isso aí mano Vamos combar esse zumbi aqui Nossa velho, aqui não dá pra combar porque Nossa, caraca velho Nossa velho Eu tô acostumado a jogar Skyros galera Ficou apertando o CTRL aqui Pra dar um sprint pra dar o combo nos bichos Só que não dá velho Porque esse Minecraft é antigo velho Nossa velho Mano, são muitos Caraca, que bicho desgraçado Mas enfim, vamos Ficar sempre com a carne aqui cara Sempre comendo ela né Pra nossa barra de vida não ir pra zero Beleza mano, vamos pra cá De boa Deve ter bastante itens aqui Nossa, tem item aqui soterrado Só que não vou ficar soterrando não mano Que aí eu perco o tempo né Beleza, peguei mais parada Caso quebra a perna Mas isso aqui não é muito bom galera Só esplay, eu não gosto muito de esplay Então não vou pegar não Beleza galera Outra AK e munição pra ela velho Caraca mano A gente pode deixar guardado lá velho A gente usa um e deixa outro guardado Beleza Beleza Caraca Ah, isso aqui é a parada de cortar arame galera Não é tão bom não Mas eu vou pegar Por que não tá dando pra pegar Que bosta Pega, beleza Pegou Enfim, vamos tirar isso aqui Nossa, vai precisar de espaço aqui né Acho que tem algum loot aqui Tem Tem aqui também Uma M9 galera Uma pistola né Eu já tenho várias pistolas Então Não foi tão bom E isso aí galera Vamos guardar isso aqui Beleza Vamos usar isso aqui Nossa velho Olha a minha barra de fome galera Nossa velho Eu odeio quando fica assim Só que eu não queria comer Essas comidas galera Eu queria levar pra base né Pra quando eu precisar mais Eu já ter Mas enfim Vou meter o pé daqui Dessa base agora Vou tentar matar esse zumbi aqui Sai desgraçado Beleza Vou ficar pegando as carnes dele Pra comer mesmo Mano Não tô nem aí É isso né Tem que ser esperto Tem que saber do esquema Calma aí Nossa velho É muito zumbi que tem aqui velho Caraca galera Tá Eu vim dali né Então eu vou seguir aqui em frente E ver se tem spaws novos galera Acho que ali não explorei Mas eu não vou lá agora Vou continuar aqui em frente Pra ver se eu acho mais base grande Ali galera Tem mais base Galera né Parece que nesse tipo de bioma aqui Que tem mais esse tipo de base assim né Isso aí As bases grandes assim né Tipo prisão Chamo isso de prisão galera Parece uma prisão né Calma aí Deixa eu comer mais Nossa velho Tá engraçado Ih tá chovendo pra cá galera Nossa velho Caraca é muito velho Caraca Minha espadinha não tá aumentando não galera Meu Deus Nossa Sai de perto de mim Sai de perto de mim de graça Sai de perto de mim Sai 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 beleza Já come Nossa Olha a nossa barra de vida galera Pode ficar abaixo assim velho Deixa eu pegar mais isso aqui Beleza Não preciso comer agora hein Agora eu vim pra essa base aqui Tem até a terra aqui em cima velho Vou pegar as coisas aqui galera Nossa que base na moralzinha A frente dela Que isso velho Que a gente pegou A gente pegou uma espécie de Espada aí velho Que doido mano Beleza Consegui uma paradinha aqui né Pra vestir Isso é muito bom É Isso aqui não vou precisar galera Porque isso aqui é tipo a algema Tá ligado A algema parece que caso a gente Estiver jogando o modo multiplayer A gente pra prender o amigo Ou algo do tipo Só que eu tô jogando aqui sozinho né Então Vai dar ruim Calma aí Deixa eu Comer isso aqui Ah mas vai Eu acho que eu vou pegar aqui Vai que né Vai que um dia Eu chamo alguém pra jogar comigo Aí já fica guardadinho aqui Aí Aí sei lá Se alguém me desobedece Eu prendo ele Ia ser muito engraçado Beleza galera Já achei uma cura aqui velho Caraca que sorte mano Agora a gente pode usar aqui de boa né A gente precisa nem usar a que tá em casa Mas só que eu não quero usar agora não galera Porque vai que 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 eu uso Aí o zumbi me infecta de novo velho Eu só vou usar Só se caso Eu estiver precisando muito mano Ou então Quando eu chegar em casa Eu uso ela Que a gente já fica safe Tá ligado E é isso aí mano Vamos subir aqui Nossa velho Caraca galera Esse mapa mano O mapa O mapa que ele gera É gigante galera Caraca Imagina quantos mil itens Deve ter espalhado por aí velho Por esse mapa Mano que doido Tá agora eu vou Vim aqui embaixo Que eu acho que eu não Explorei o último lugar aqui Ah não Explorei sim Beleza Vamos sair daqui De boa A gente vem aqui Vem pra esse aqui Beleza Galera Essa parada aqui é bom Que é aquela parada de arame Que eu tinha falado com vocês Que depois dá pra gente colocar Na porta da nossa base né Vai ficar muito da hora mano Os zumbi vão ficar agarrados e tal E é isso aí né Nossa velho Sai zumbizão Morre zumbizão Nossa Eu uso zumbi de vez em quando Dropa comida galera Também Não sei porque agora Não quer dropar velho Mas deixa eu matar esses dois aqui Senão eles vão ficar me perturbando Nossa Morre Morre E o meu coisa já tá quebrando também galera Isso não é muito bom né Mas enfim Começo aqui Eu vou guardar Deixa eu pegar esse aqui Acho que eu vou guardar Algumas coisinhas aqui galera Guardar esse bloco E já pegar esse aqui E a nossa coisa já tá quase tudo cheio Manos Calma Deixa eu guardar Essas coisas aqui galera Essas peças de arma Eu vou aí guardando velho Agora eu vou trocar de mochila também galera Essa mochila já tá cheia né Vou colocar Essa daqui Só que isso aqui tem pouco espaço né Porque ela Era pra arma Essa mochila aqui é a própria Pra guardar pistola Essas coisas assim Ah não é não Ah me confundi galera Achei que fosse velho Tá mas a gente pode guardar Essas coisas aqui assim Esse equipamentozinho e tal Pra caso a gente precisar A gente já ter guardado né E é isso mano Nossa velho O que mais vem é peça de arma Tá vou vir aqui Onde é a entrada essa de graça Ah tá Beleza Nossa outra cura galera Caraca mano Que sorte velho Galera a gente tá cheio de cura velho Beleza Aqui galera Beleza Aqui tá o nosso Nossa coisa né Pra gente guardar nossos itens Beleza Vou guardar uma dessa cura galera Aqui Vou guardar esse Essa esparada aqui também né De arma Guardar essa chave Vou deixar esse aqui galera Porque minha esparada tá quebrando né E é isso aí manos Galera agora Tô pensando em voltar Pra nossa base velho Calma Deixa eu Pegar esse aqui Aquela base ali Eu já explorei né manos Eu acho Agora vamos descer Meteu o pé daqui galera Sai daqui zombie Sai Sai miserável Beleza Matamos Ótimo Pega esse aqui Come Barra de fome Sempre cheio E é isso aí Agora vamos vir mais pra cá galera Eu tô Eu tô vindo pro lugar certo Calma Deixa eu dar uma olhada aqui Nas coordenadas Não velho Aqui tô voltando galera Então tem que seguir Aqui em frente Eu acho né Sei lá Mas enfim Acho que eu só vou andar Só mais um pouquinho galera E E no próximo episódio Eu acho que eu vou voltar Pra nossa base velho Pra nossa base E é isso manos Aqui tem o bioma de neve né Beleza Só que eu não preciso mais de bioma de neve Porque Eu já consegui achar lã né galera Eu tinha falado pra vocês Que no bioma de neve Pode espanar os mobs né As ovelhas e tal Galera Outra cura velho Caraca Vamos voltar pra casa com 3 cura Beleza galera Eu consegui uma P90 aqui né Essa arma também é muito boa Calma Deixa eu matar esse desgraçado aqui Bicho chato Beleza Agora eu vou ir pra aquela construção ali galera Ver se tem mais lutes ali De boa Caraca velho E eu vim pra muito longe galera Da minha base Que doido velho Caraca mano Deixa eu entrar aqui Aqui Beleza galera Munição pra cá Mano A gente vai voltar pra casa é feito Já era galera Beleza Mais uma parada de espaço Ótimo Muito bom Vou explorar só mais essa Nossa velho Eu tô com fome Caraca mano Matar esse zombizão aqui Beleza Morreu o zombi Agora deixa eu pegar mais Ai meu Deus Tá vindo mais Caraca mano Ah droga Quebrou minha parada galera Muito perigoso velho Nossa galera Deixa eu pegar essas carnes podrias aqui Que eu tô precisando comer Nossa Nossa galera Ele vem de tudo que é lado velho Que doido E essa parada aqui é boa galera Mata com 2 hits velho Nossa Cadê a entrada disso velho Foi super errado mano Atrás da paradinha Blood bang galera Bagulho de sangue também Isso aqui se a gente achar A seringa vai ser bom né Calma Deixa eu abrir a backspace Vou guardar isso aqui galera Vou guardar isso Guardar isso Guardar isso Guardar isso Beleza Não para de tomar dano velho Ah galera Acho que eu vou usar uma dessas curas Vai Eu tô cheio de cura Beleza mano A gente achou a melhor arma Desse joguinho galera Mano Oh my god Velho Galera Nossa velho A gente é o mais poderoso Desse jogo galera Olha essa arma velho Se eu não me engano Eu tenho munição dela em casa galera Que eu tinha achado Em outro episódio né Ou não Sei lá Deve estar ficando doido Mas enfim mano Caraca velho Vou deixar ela guardada aqui galera Porque eu não tô com a munição dela Aqui agora né Ih galera Caraca velho Eu usei a cura aqui sem querer galera Eu comi a carne Mas enfim né Beleza Eu já tava pensando em usar mesmo Só que agora a gente tem que ter cuidado né Pra gente não ser infectado mano Que vai ser chato né A gente perdeu uma cura tua E é isso Vamos Pegar alguma coisa de bom aqui Nossa velho Já não tem nenhuma comida galera Nossa velho O problema aqui tá sendo a comida galera Mano Vou ter que comer isso aqui mesmo Mano Eu queria levar pra casa mas Nossa Ah não velho Eu vou comer agora não Eu vou comer depois que a minha barra Que é que essa barra de De fome parar Beleza Agora eu como Beleza manos Agora eu venho aqui Nessa construção Agora eu vejo se acho mais coisa Ah Esse aqui não vou querer Não vou querer também Ah Bandagem vou querer né Agora tá muito difícil do zumbi Fazer a gente sangrar né Por causa da nossa roupa Mas De vez em quando ainda pode acontecer Beleza O martelão galera Isso é muito bom A munição pra uma arma Que a gente deve ter em casa né E beleza Mais um cano Pra gente poder atender o zumbi Ai velho Quebrei minha perna Caraca galera Sorte que eu tenho a parada Sempre esqueço disso A gente pode usar Essa parada aqui galera Essa parada aqui É igual a morfina Dá pra gente consertar Nossa perna né E é isso mano Beleza A gente usou Consertou nossa perna Tá agora Não tem mais nenhuma comida galera Meu Deus do céu Vai ter que matar zumbi Eu tenho abridor de latas Acho que não tem nem abridor de latas Tinha que achar isso galera Tá difícil manos Nossa velho Mas bom galerinha Acho que eu vou encerrar esse vídeo por aqui tá Pra ele não ficar tão longo galera Nesse episódio aqui a gente conseguiu bem mais coisa né Então se vocês estiverem curtindo essa série Já peço que deixem seu like aí Se inscrevam no canal se ainda não for inscrito E até a próxima Valeu Fui